O Itupi é a união, o campeão é o campeão, é força viva, é luta mais de uma paixão Tem papo misto aí, tem papo misto aqui A torcida organizada marcou presença O otimismo também Acredito que o Itupi vai ganhar de 2 a 0, você vai cobrar, velho? 3 a 0, pra ficar, vai a moral, pra jogar lá, os outros temerem um bocadinho Não é muito não? Não, lá o Diogo foi fraco, vai ser bom aqui O Galo só precisava evitar uma derrota, em casa A gente deu o primeiro passo aí, agora a gente vai tentar lutar mais ele em busca do Diogo Acho que o grupo tá de parabéns pela sua conquista aí de novo, voltando na Série C Esse meu objetivo maior é chegar à final e consequentemente buscar o título que vai representar muito Não só pro Itupi, que vai ser bicampeão, como também pra minha carreira que eu estou iniciando agora Tá aí o excelente treinador Felipe Surião Vamos apoiar o Itupi, Série C, montar aí o forte campeonato pro ano que vem, que o Itupi tem tudo pra chegar na Série C bem também e subir pra B E vai enfrentar o Juventude, sábado, primeiro jogo, sábado lá no Rio Grande do Sul, em Lajeada, semifinal, lá em Lajeada, 121.0 É o Juventude mesmo, é aquele que jogaram a Série A que foi de exemplo, é aquele que foi campeão da Copa do Brasil A gente, agora se lance aí, volta se lance aí, volta aí, volta aí o Davi, por favor, volta esse lance A comemoração do rapaz ali, eu entendo que o louco, é o momento de atender a alegria Mas tem dinheiro, explica aí, gente O que foi isso? Hein? Aquele livro foi um ditativo O que que ele queria ali? Mas o rapaz ali Eu vou tentar fazer isso depois Eu digo que eu for no estado municipal E eu vou tentar dar aquele mortal ali Se os avós querem que ele vir, olha lá, rapaz Que alegria isso, olha lá embaixo, lá Ficou lá embaixo, 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 embaixo Ficou alegria, embaixo, ficou Futebol é isso aí, vamos cantar por aqui, moçada Oi Camila, boa tarde, agora sim Boa tarde, Erika, boa tarde ao pessoal de casa De volta e em grande estilo Depois de uma trajetória que mais parecia Roteiro de filme, com direito A participação especial do massagista Da presidência, decisão na justiça E empate na primeira partida contra o misto O Tupi deixou para conquistar A vaga jogando em casa Bem pertinho da torcida E quem foi ao estádio municipal radialista Mário Heleno se emocionou Em uma partida para corações fortes A torcida compareceu em peso ao estádio municipal Para os torcedores do Carijó A partida mais esperada dos últimos tempos Merecia uma vitória histórica E nem precisava ser de goleada Pode não ser goleada Mas pelo menos é uma partida Um resultado razoável Que leve o time para outra série Está muito bom Não precisa querer E com muita sede ao pote Porque senão não consegue chegar lá 2x0 do Tupi 3x0 do Ademilson 3x0 do Ademilson Para mostrar que o mito vai ser O espetáculo nesse jogo Sempre Apesar das apostas otimistas O Tupi até poderia ter ficado No 0x0 para garantir o acesso A série C Mas não foi isso que aconteceu Na partida de volta O Carijó precisou sofrer um pouquinho Mas fechou o placar Em 3x2 A energia da torcida empurrou A equipe da casa No primeiro tempo O Tupi chegou logo ao gol Adriano Felício cabeceou Mas Bruno defendeu para o misto A equipe de Mato Grosso Abriu o placar Aos 35 minutos do primeiro tempo O Jonathan Zobina Recebeu a bola E bateu direto No canto esquerdo do gol A resposta do Tupi veio rápida Neste bate e rebate na área Númio foi derrubado E o juiz marcou o pênalti O artilheiro Ademilson Mandou direto para a rede Na cobrança de falta do zagueiro Cal O goleiro Vitor defendeu por classe E a bola foi para a linha de fora Logo no começo do segundo tempo Henrique cruzou a bola para Michel Que estava ali O meia comemorou o torcedor O jogo ainda ficaria mais emocionante Na cobrança de escanteio Fabrício Soares tocou de cabeça E na tentativa de tirar a bola Cal marcou gol contra Tupi 3 a 1 O jogo estava praticamente na mão E a classificação do Carijó Bem próxima Mas o misto não desistia O Tupi tomou vários fusos Uma rápida cobrança de falta Obina recebeu sem marcação na área E fez o segundo gol na partida Em alguns momentos A bola quase escapou das mãos de Vitor Por pouco O Carijó não fez mais um Aos 40 minutos Ademilson cruzou para Henrique E chutou o mal Confusão nos lances finais Da partida Neste contra-ataque De Ademilson Felipe Telet Foi para cima O juiz expulsou O jogador do misto E revoltou o resto da equipe A polícia entrou em campo E protegeu o árbitro Mais jogadores foram expulsos A equipe visitante Ficou com apenas 7 em campo E o jogo seguiu Até os 51 minutos Até o apito final Tupi 3 a 2 A torcida Contemorou Tupi de volta A Série C E classificado Para a semifinal Da Série B Graças a Deus O trabalho foi coroado O treinador do Carijó Levou um banho Mas nessas horas Pode tudo Fala desse banho gelado Esse banho gelado Muito complicado Mas coroado Com um belo jogo Quem veio Ao jogo Sofreu um pouco Mas com Tupi Tem sofrimento Mas tem as vitórias Jogo de detalhes Um jogo Que se a gente Fizesse mais um gol Tupi estava fora Então era Era jogo De tensão alta Mesmo E parabéns Ao Tupi Que teve acesso A Série C Espero que O misto Ergue a cabeça Novamente agora E já comece a pensar Na próxima temporada Foi muito bom o jogo A gente saberia que foi muito difícil O time do misto lá Dominou O começo da partida Hoje ele estava bem também Mas graças a Deus A gente pôde Sober sair na partida E sair com a vitória E com a situação A sensação de dever cumprido A gente tinha traçado Um objetivo Que era voltar para a Série C Graças a Deus Eles deu tudo certo A gente deu o primeiro passo Agora a gente vai Em busca do segundo Que é trazer Ser campeão E consequentemente Ser campeão da Série D A gente vai focar Obrigado.